Música Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que é foda, eu lembro uma vez que eu até contei, acho que vocês já Eu fui para Orlando, eu estou lá, fui para o parque Vou passear no parque, eu estou andando no parque Ai, se eu te pego Que porra é essa, bicho? Que está tocando aqui na Universal, velho Tocando dentro do parque, cara Na hora Na Universal? É porque o cara está gravador Universal Music, provavelmente No parque, cara, tocar Michel Teló Não, mas aí porque ele bombou com o jogador Marcelo, né? Começou com o Ronaldo É, bombou no mundo inteiro No mundo inteiro, irmão Mas começou ali com o Marcelo, quando ele mostrou o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Começou primeiro com o Neymar aqui, né? O Neymar começou, dançou aqui primeiro Aí, tipo assim, explodiu demais aqui Mas até aí para tocar dentro de um parque, eu falei, caralho Mas vai, é a maior música do Brasil, eu acho, né? Eu acho que conhecida lá fora, talvez Sim Atualmente Atualmente, só não mais do que, por exemplo, era o Tipaneiro Mais que nada Estou falando agora Estou falando agora Sim, sim, das últimas As últimas Mais que a Anitta Muito mais Você falou, né? Muito mais que a Anitta Ah, não sei agora, né? A Anitta está em primeiro lugar no mundo Não está em primeiro lugar no mundo No Spotify Não, ela teve dois dias no global Ficou dois dias, é No global Mais da metade da audiência brasileira Nos Estados Unidos ela não está nem entre os 60 Então o americano não sabe nem o que é aquilo É um viral do TikTok, tá ligado? Uhum Se você entrar aí no Na Na Como é que se diz? No Reino Unido Na Europa Todo o ranking Se você entrar aí De todas as outras plataformas do YouTube Não, ela atingiu realmente um número impressionante Sim, sim, sim Que foram dois diários globais, certo? Uhum No global Mas tocada em por dois dias E o ranking É semanal Uhum Né? A Billboard É semanal E não está nem na Billboard também Então assim Ela foi para o A música está muito tocada aqui Ela tem mais da metade tocada aqui no Brasil Entendeu? E ela também é muito tocada na América Latina, né? Que tem muito Sim Tem muito Lajamento É É porque ela canta, né? É espanhol, né? É É o mercado latino É gigante lá também, né? Muito, muito grande Ali em Miami só tem Só tem Só tem Mexicano Latino pra cacete Porto Riquem Mas por exemplo Cubano A parada do Do Michel Teló Da Ice Eu Te Pego Também é a melodia daquela música, cara Bom, também é Porque, cara Melodia Melodia é 80% das músicas 80% da música Sabe por que que eu te falei isso? Porque você escuta Whitney Houston Você chora E você entendeu O que ela está falando Como é que você chora? É a melodia que toca a sua alma É doído, né? Sentido E aí Essa música Ice We Te Peg Tem uma melodia que mexe Tipo assim Ela é envolvente demais É muito envolvente Nossa Nossa É envolvente Você para e você presta atenção Pelo menos se prestar atenção Você vai prestar atenção Na hora que ela toca É porque A sanfona, né? Ah, vai É difícil achar a palavra, né? Aí O que eu estou dizendo? Quando a música é foda 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 Foda